Manga Dintes KCB, Dukumar, desde 19 de setembro do ano passado, manifestava já a minha disposição de estar à disposição de partido, caso me merecesse confiança para participar no próximo projeto eleitoral. Em que contexto, me fazia uma carta que, certamente, o Dintes KCB, entre o dia 19 de setembro, para manifestar a minha disponibilidade, como militante, de fazer parte do elenco de militantes que pode estar à disposição de partido. Porque para nós, primárias, é um exercício democrático interno que está permitido a gente ter escolhas, ou de quem pode ser alguém que está correspondente a expectativas. Na altura, tem a resposta de que carta feita para o presidente do partido, que também qualquer um de bons mistérios e leis conteúdo, fica sempre naquele sigilo interno. Na questão de humildade também, para não fazer publicidade, isto ali, de que o conteúdo era mais de não focalizar nas legislativas. Para nós tudo não focalizar nas legislativas, hora que chega, hora, de bem para primárias de partido, então não está a apresentar. Depois de tudo que perca de legislativas, que a nós tudo não envolve, outro mais, outro menos, conforme a capacidade de cada um, e que ganha dos resultados que tem. Entretanto, decorrido tanto tempo, depois do governo tomar posse, nós sentimos como nós estamos nas condições de relembrar esta partida de como Kiko não falava já no ano passado, no setembro, não está indo até agora determinado naquivia. Então, vou fazer a última carta, que entra também dia 22 de setembro, para falar. Kiko, como falava já no setembro, está até agora interessado em fazer parte de que equipa de militantes de PAGC, que pode estar à disposição para que exercício democrático. Mas tudo isso não limita a falagentes que não apoiam. Aqueles que promotores, é, não, aventura, entre aspas, de como há um cara no papel para a imprensa sobre candidatura, temendo que tenha um encontro com o presidente Ferdinand. Para a questão de respeito e para a questão de ética também, teve, então, um encontro com o presidente do partido, PAGC, Gerson Mães Pereira, sexta-feira passada, no papel a quase uma hora e meia de tempo, para explicar a motivação, o que é que está motivando. Por que compensa que uma democracia interna de partido pode ser muito saudável para a coesão de partido? Na que quadro? No papel. Mãe de discussão. E primeiro viagem que não tem papel de candidatura. Não obstante, a gente vai permitir, vai fazer, nunca é permitido, nunca teve problema nesse aspecto, nunca não tem papel de nada. E na nenhuma circunstância não tem papel de falar, não permitiu-se fazer isso. Não. Só que sexta-feira, quando eu papia, questões de candidatura. O resto era só no quadro do partido, trabalhar para ganhar, ele é só partido livre de organizar. E, portanto, aqui, informações que está puro no manga de gente, como é, e permite fulano, e trair, mas não, comigo nunca é que houve. Portanto, está fora de questão de como é trair, que é trair, nunca tem nada. E tem só militante com o presidente desse partido, e na que contexto não é relacionado. Não obstante, isso vamos falar também, domingos, e alguém concluiu há muitos anos, e que a política que juntaram, juntaram outros valores, outras amizades. A Oss não está no partido, ele é presidente, não tem obediência de militante para presidente. Então, não conversar, e também fica claro que o Maripú não conversa, nem papel para a imprensa, porque é que é ataca. Quando conversa com quem está diante, e bem-vindo conversa, não sei o que é, com o papel, e aquilo é. Mas o papel é para mim, para mim, para mim, para falar agora, não sei, e que aquilo é que é uma maneira de lidar com o gente. Portanto, motivação é que é. Depois, não há de programa de partido, no quadro de legislativas. E para a leitura, quando eu fazia a mim, com tudo, eu tinha camaradas, quando eu apoiai as candidaturas. Nós tivemos a conclusão de que é um momento, e um momento extremamente difícil. A família guinense está tão dividida a Oss, politicamente nós estamos tão divididos, que precisa de alguém que pode fazer ponte. E alguém que pode fazer ponte tem que ser alguém dialogante. Alguém que se sofre, e alguém que pode congregar gente na diversidade para um objetivo comum. E esse alguém não está pensando como não pode estar perto de que lá. Entre manga de figuras que tem, a mim também penso como no projeto não pode ter condições de fazer. Portanto, e esse que o motiva? Não falo na brincadeira, manga de gente, se ser o presidente, é sério. Se para ter regalias, não ter uma reforma, vou um presidente. Se fama, para mim encanta ver se é para fama. Tanto assim que vou ser muito bem, nunca gostar de publicidade. Muito discreto, gostar de minha vida sedentária, escondido, entre aspas. Agora, mais do que isso, isto aqui, patriotismo, motivação grande. O MISC participou de um projeto para ajudar a estabilização do país. Mesmo com o que eu consegui fazer naquele período terrível de dois anos, imagina que hoje há esforço para não fazer. Junta diferentes forças, diferentes interesses para poder galvanizar com um objetivo. Não consegui fazer. A OSS se deu dando possibilidades para não tentar mostrar mais uma vez. E certeza, como ainda sendo, muito melhor. Já com um quadro institucional mais sossegado, ainda tem só um coisa. Fazer ponte de uma maneira transversal com todas as forças. Portanto, a mim me cedo a alguém na PAGC que não pode ir para a presidência, vai ser o presidente de toda a população guinense, de todo o povo guinense. Nunca me cedo a ser o presidente só de PAGC. Me cedo o presidente que não vai fazer ponte para todas as forças. Não tem a capacidade de diálogo guinense. Não tem as relações de respeito com o manga guinense. Embora não pode ter a mesma ideologia política, mas também nem na desporto. Nem os melhores amigos. Esportinguista. Adversário fronho de esportinguista. Mas não estou conseguindo com a vida. Portanto, é esse que é o objetivo. PAGC é hoje. Nenhum entendimento precisa de quinquenas, congregadinhos à volta de um projeto, sobretudo no momento, de um programa chamado Terra Aranga. Se só para ser o presidente de PAGC, é que vale pena. Porque o PAGC representa uma parte da Guiné-Bissau. Mas a mim se cedo, a partir do PAGC, para poder cedo, de fato, que há alguém que não vai fazer ligação a toda a população guinense. Sem ter uma ambição obcecada de ser o candidato, no tempo todo, um candidato estava de independência, mas vou fazer na anterior. Por que nunca fazer? Nunca tem motivação para aquilo. Mas mesmo naquele tempo, porque não tem um prepotente como o presidente, que infelizmente ganha certa regra de jogo. O único conflito que teve com ele era a forma de fazer democracia. Hoje estava à vontade de estar ali na Guiné-Bissau, candidato, para a ironia do destino, e ela hoje foi independente. A justificação que houve na imprensa e disse que a direção do partido acabou de falar, mantém. O que é que deve? Mas agora ele tentou humilhar. Humilhar para a campanha-raiba. Portanto, aquilo que se conversa, não tem que conversar depois. O dia que a gente tem a oportunidade, com o tempo para o papel. Portanto, confronto com o que fizeram do líder prepotente, lhe levantar e firmar para falar quem está a favor ou quem está contra, reagir. Não reagir mais para ver outras provocações. Não vai independente. E dá naquilo que dá, aquele balinho, corpista. E na chegada, não pediu o debate para ir contra a gente. Por que é que é chamado golpista? Ele sabe. Por quê? Ele sabe. Porque é falso. É falso. Mas na chegada, gosto de candidato, não tem oportunidade para pelear. mas, voltando à questão do PAGC, segundo aspecto com o ministro Pirelli, de como está na fazenda, um documento que legaliza ou que enquadra candidato. Dentro do PAGC, os governos políticos, certamente, nada de bruxa sobre aquilo. E aquilo lá, é bom para ser, de facto, uma coisa transparente. Que documento? Que não vai trabalhar para pular um quadro de candidatos. E está bom ser um documento congregador para qualquer um de nós que vai dentro desse quadro e vai apirre na urna para entender a hombridade de seguir quem ganha. Agora, e tem dois elementos que é bom para ressalvar. Se o presidente de jurisdição não participa nas candidaturas, ele pode fazer parte de quê? Para que não elaborar aqui? Documento. Para questão de transparência. De isenção. Se o presidente é partido na candidatura e que é tipo de fazer parte de que equipa? Que não vai definir critérios para questão de transparência. Todo o resto, militantes, que têm valores, que têm capacidade de participar. Não está deixando coletivo do Comitê Central cuide livremente quem quer pensar como pode ser congregador, quem pode ser galvanizador do partido vis-a-vis a diferentes candidaturas que profilam lá fora. A nós tudo, como militantes, para não vai de pé de igualdade. A única coisa que nós pedimos. de resto, quem que vai ganha, vou poder ter certeza, minha parte. Sem perder, e na cedo, com todo orgulho que não é perdendo do Comitê Central, porque não dá oportunidade para gente escute quem que pensa como é melhor. Entre um leque de militantes que têm valores. aquilo é lá para mim, e tem uma posição que aonde lutava para ele, aonde está confortável. Aonde lutava para voto secreto, quem tem que ganhar? Tem que me mostrar como é melhor. Aquilo é que está certo. Não vai voto secreto. Quem que ganha? A noção não está aplaudindo, não pega esse traço. Tanto é, e em resumo, que é como isso vai transmitir. Por quê? Ele lançado, outro dia para ontem, não, o candidato, eu desisto. Nunca, nunca, falo aquilo. Por hipótese, se a mim, pessoalmente, eu desisto. E tem cenários que não vai ser assim. Podem ficar motivando, não podem desistir. Mas a mim, é fruto do coletivo. Nunca, poder ir para trás sem papel com a gente. E que gente diz que promotores é candidatura. Esta é determinada. Para não vai, o Comitê Central vai falar, não, vou cá servir, vai em momento. Ou vou servir, vai em momento. E que a mim, que não atira a minha cabeça, não é conjunto. Portanto, esse, e em resumo, que é como isso vai transmitir a tudo, órgãos de comunicação que estão ali presentes. Se eu puder fazer no favor de transmitir-se para a gente ouvir, não está agradecido. Então, para para ali, me deixar à disposição de todos vocês, do quadro, que é como papel, está à vontade. Eu vou pôr questões, porque eu vou ter nem dúvida depois. Nunca termina nada que eu puder segurar, salvo, vou transcrever ultrapassar ética, humana. Mas, tudo o resto, vou pôr perguntas à vontade. muito obrigado. Muito obrigado. Bom, primeiro, primeiro, eu vou falar, também que o presidente do partido, Nino Sumas Pereira, não tem sempre, várias vezes, encontro de conversa normal. É, basta só para falar, eu a guinco, não conheci outro dele, em 65. Depois, profissionalmente, não esteve junto, cada que é diretor, de um determinado lado, na hora pública. Não vim de um tamás partido, não está tendo sempre, manda coisas, sérias, mas que é que mata, puno, conversa, e bem-vindica a esporte. Tudo o carro não conta, aquilo é o primeiro lugar, o gozo que não está falando. Falando de coisas sérias, e, tanto de minha parte, Suma de si parte, me sinto com uma, não fui cartas na mesa, não papel, francamente. Encontrando motivações, e é desejo, ele não vai, vai junto. Para que a segunda, e é desejo, ele também, esse desejo, ele não vai junto. Assuma cada um de nós, estando a representar um determinado grupo, provavelmente, pode ser o único, em trávio que pode ter. Mas, falando com toda sinceridade, para que constatar, de si, ideia, e o que está sentindo em mim. E que houve nada, pelo contrário, houve amizade, naquela que nós separamos. E não mantive, promessa de continuar conversando. Conversando a quê? De objetivos, do país. Aquilo lá, o poder tem certeza, e cá, para Deus, por dança, não usa a demagogia política, nesses coisas ali. Essa foi conversa, muito franca, cá. detalhes, e tem detalhes, e caba de pé, não vai. Se estava ao lado, não falava, mas não é casta, nunca gostava. ele foi, ele resolveu, nem que detalhes também, que é que mais brumei, que é que mais verde, que não tem nada de animosidade, como dos pecadores, como dos outros. sim. Cláudia chama, que eu vou ter a minha atenção. sim. O senhor, deixa claro como é, ainda vai ser o candidato a primários de eleito. Não vai para a primária. Só a primária. Imagina, fala de, comissão, que criado, para levar critérios, não é. Sobre o qual ainda vai haver tudo candidatos. Exato. E fala de presença, presidentes de partidos, de elementos, que não vai candidatar também que, por exemplo, a candidatura, mas, que não participam na elaboração, o que que temos? Não. De falar. Se uma agência está na órgãos, em princípio, se termos trabalhar, sem agência da órgão, porque quem não aprovou o primeiro, é a jurisdição. E agora, que jurisdição, que uma comissão, entre eles, presidente, que jurisdição, já declarou a candidatura, é que deve fazer parte da comissão. É que deve fazer parte da comissão. É que deve fazer parte Se uma senhora fala, Gospa, avaliar alguém, entre os meus colegas, de televisão, quem que de televisão, que deve participar, porque suspeita-lhe, de relação de amizade. Não percebeu. Quer dizer, que de jurisdição, para transparência, é que deve fazer parte da comissão. Se presidente do partido, também candidato, suma o estatuto, está a falar, ele até teve a última palavra. Já é cadível de cedo, ele, e de cedo, um outro vice que não substituiu. Ele é digno de marcar. Só pena, estão a interferir, influenciando. E nesses termos, como falamos, é cadível de participar nestes critérios. Porque ninguém já está com a camisa, e a cabeça, e torna a barra, medir na metade a gente. Então, o terceiro juiz é em causa própria. cria dúvidas, que suspeição de tudo que os candidatos falam, bom, mas ele estava lá, eu vou fazer cinco, cinco. Vai ter maior transparência para a democracia, de facto, exercido. É assim o desejo. Carlos de Camus. Bom, aquilo é tudo, ainda está vindo, tira relações. É. Cada quinta, tira relações. O Banho Goso, um Varandas, que é presidente do esporte, o árbitro, esporte vai ganhar o Benfica, 3-0. Ninguém é jogadorista e ganha. Ele não fala, não, é para ver o Varandas, é para o presidente. É árbitro. Quer dizer, que elemento de dúvida, que está mantendo, e está mantendo, tudo o valor que tem. Uma hora, pega o filho, e põe em uma direção geral. Ninguém é competente. Ele não fala, é nepotismo. Portanto, e essa transparência é que nós pedimos. Se tem, tudo que passa, a gente não aplaude, mas se tem só uma nódua negra, a gente não fala, e para militar, coisa. Bom, é evitado na biagem, mas não é coisa. É só me sugerir, que eu não tenho desejo para isso. Sim? Sim. Só esse é virado, caso nunca, o comitê final, primário de partido, não vai ser o próximo passo? Não vai continuar com ele? Não vai ser um militante, não vai ter apoio, quem não vai conseguir. Porque se não tem outra pretensão, não vai perder tempo, não vai ter a rosa. Não vai ser candidato. Mas, não está disponível para partido. Aquilo é sempre que luta para ele. Que outro foi uma fatalidade, vai reagir contra uma tentativa de humilhamento. só que lá. Ok. Não se vi, mas depois, o golpe de Estado, 12 de abril, é o que eles não conseguem. Exato. E a candidatura de Carlos López, não é possível, não é possível, não é possível. não é possível, não é possível, não é possível. Para a inerência de funções, o dia 12 de abril, dado, para tudo que conhece a Constituição de Guiné-Bissau, estive com uma, a minha era presidente da Assembleia. E também, sem ter vontade de entrar no golpe de Estado. Primeiro dia que eu falava, presidente, não carregava por Cumbay. Mas foi um mês depois, não resisti para falar, não defendi legalidade. Só a hora que eu ia para a via parlamentar, que não aceita ser útil para o país. em que contexto, como vai para a presidência. Mas, infelizmente, o Mangadinho diz que está conseguindo nem entender a Constituição, é levado para a euforia, de desinformação, é valer golpista. Então, da golpe, eu vou poder armar a boneca, então, eu vou dar um mês. Naquela parte, o que acontece? Nunca. Mas aqueles que os autores e que inventaram, estão ligados, não desafiam eles, mas um biaço. Sempre desafiam eles na minha conferência. ninguém que abre boca ainda. Ninguém que abre boca ainda. Então, Carlos Gomes Júnior, se eu não vou chamar nome, é um candidato, que na altura é prepotente para antepartido, e usa máquina de partido, usa recursos de partido, e autoproclama como candidato natural. De natural, ele que não leva nada. Então, a nossa reação, aqui, desmando com o bairro independente. A nossa, a ironia do destino, é ele que está na independente. não está tudo de vida. Não está tudo de vida. Agora não há confrontado, sendo candidato para a PAGC, ou sendo apoiante de um candidato para a PAGC. Portanto, não há nada a combater. porque, para mim, a democracia é essa. Fica à disposição. Gente está lá, e lá só hoje. Nunca tem nada. Somão fala sempre, nunca tem nada contra ele. Como pecaru, não dá bem. Embora ele não se chama o nome, ele está falando só na maja. Ninguém descreve ele, ele não se pronuncia. Ele está lá, como um adversário de PAGC, não tem nada a ser o adversário. Se é escume, se se vê. O candidatura tem a ver com esse regresso ou não desce. Não, longe. Eu quero com ele. Eu quero com ele. Eu quero com ele. Independentemente de estar em casa, se a gente só tinha comandido ser útil. Não vai ser, mas não vai ser. Mas, sem que acudir, eles vão falar de um colega na baitrada, que é um campeão de acudir. Dentro de que lógica que ele defende sempre. Voto secreto. Mas, espera a segunda vez, desculpa. E como acutou a candidatura de Presidente do Partido? Uma vez que, no início, e que após a intenção durante toda a campanha, ele deixa sempre claro como há cinco condições de ser o Primeiro Ministro. Mas, se tem decisões políticas de levar na candidata de últimas horas à Presidência da República, a primárias, ou depois, intenções presidenciais. Recebido com a DSP, ganha-lhe-á do Congresso do Partido, e, provavelmente, segundo o Estatuto do PSV, e cada candidata para o próximo Congresso, é-se que tem a ver que se pretensão de continuar na política, candidatando às presidenciais, enquanto militante de partido, como acutou-lhe a candidatura do DSP das últimas horas a Presidente do Grupo? Bom, se eu vou falar um bocado no papel, exatamente o que compensa comigo, correto, a mim com Deus. Essa foi também uma das questões da minha conversa. A mim, pessoalmente, está sugerindo, porque ele está preparado para o Executivo. Essas foram palavras que eu falava. Enganhar o papel e nada, que eu não roubo a pia. Porque eu podia até falar disso, mas alguém também dá conta de mentira. Nunca me tem alguém para um candidato. O que é que eu falava? Ele está preparado para ser o Executivo. a mim, a gente está preparado para ir para a presidência. Provavelmente, junto, não pude fazer grandes coisas juntos. Não pude apaziguar enquanto é bobo, tecnicamente, não acreditar no programa, não acreditar nas capacidades técnicas nacionais, sobretudo também de PAGC. Lá está sendo uma dupla que não tira o maior proveito. Mas, não está compreendido, como militante, e como dirigente, quiserem. E tem que estar, porque, agora, custa diante, que o PAG, fica sob vontade. Provavelmente, foi empurrado, empurrado, de tal maneira, que tem outra alternativa, que pensa. Mas tem alternativa. O melhor, é falando, o serifo com o papel, a melhor coisa que podia ser, hoje, é como presidente do partido, e marca uma equidistância, que deixa militantes de galeria, com o papel de família, para ir com nós. Essa, é o caminho da Elisaba. Mas, vai ao embate, em situação, que nem a América está deixando confortável. imaginar, imaginemos, por fatalidade, que vai perder os primários. O papel daquilo, o partido não tem problemas sérios. Tudo que está se traz, cá não olha aquilo outro direito. se ganha tanto, tudo aquilo outro, se pode sentir mal, ela ainda cria um bocado de fissuras. Será que nós não temos capacidade, de galvanizar mais máquinas, como objetivo comum? Não vai dar uma legislatura, não ganha eleição, não consegui governar, para haver de confrontos? Não ganha mais a segunda vez, e consegui governar, para haver de confrontos? Terceiro, será que esse confronto, não pode sair vitorioso? Se não quer sair com uma, ainda tem consequência na partida. Tudo é elementos, e coisas que não conversam. Oitana fala de detalhes, esse, e de coisas. Mas, se o irmão falar, dá respeito a opinião de cada um. Mas pessoalmente, para mim, não te aconselhava, para eu recuar, e deixar nós não vai, para não conseguir de galvanizar. Porque se não vai entre nós, se a mim pera, se o preano passa, não vai se traçar. Se a mim ganha, se o preano pera, não vai junto. Ele nasceu do ponto, para juntar. se a mim joga na pedra, e que vai no jogo. Mas se a mim não vai ter cumprimento entre nós. Nunca tem ninguém que pode cumprir entre nós lá. Garandos próprios, que não dá valer histórico, é só dividido, é fácil. Existe coisa, é só isso, logo é que pode ser do árbitro neutro. Então, tem medo de não ter. Então, esse é o resumo, é esse que não conversa. Eu sou um outro candidato, que eu falava para a gente agora, se tais e ganha eleições, cometer uma conversa, é claro, combinado, e na comunidade, engenheiro, ou se uma esfera, você é o primeiro ministro. Não, você mesma pergunta, e gaza e ganha a primária, e vem ganha a presidencial? Ele? Não. Senhor. Amém. Se ganha a primária, se vem ganha a presidencial, ser o presidente de Guiné-Bissau, é capaz de chamar o ministro de Guine-Bissau para... Talvez quem pode pensar, que até na maturidade política, e pensa em alguém que está mandando partido, eu não estou até limitado a falar, que que o PAGC propõe, forma que usa, se prorrogativas, assim que não é levado, porque para nós é partido que está ganhando, e que é um alguém. Se é bobo, tem perante um determinado partido, do estatuto. Que partido que ganha? Ele que tem legitimidade, propõe um alívio. Onde é falar? Que partido? Tudo que enguitíssimo. E que nocuna vai com ela. Imaginemos como esse cenário surge. Em um determinado momento, aí chega a ser acordo lá no partido. Aí fala, situação de Aos e 5, aquilo é de Aos, e tem uma dimissão do governo. Ou então, tem uma dimissão de censura. Governo partido. Ou para fatalidade, Deus não permita, quem está lá, doença, e fica incapacitado. PAGC, não convidado de novo. Então, nestes três cenários, é impossível. É não convidado, que apresentam a Aos, como defensor da Constituição. Então, ela fala, ok, legitimidade de Bossa, e foi de emanação de resultado eleitoral. Então, ela, leva o problema pessoal contra a gente. Naquele aspecto, nunca tem dúvidas. Quem que o PA já se apresentar, nenhuma gana discutir. É que não apoie, porque legitimidade, disseram isso. Uma das grandes preocupações de Guiné-Bissau, é respeito à Constituição. Não passa manga de cenários, para a experiência própria na presidência. O presidente da República de Guiné-Bissau, passa a ser, ao mesmo tempo, chefe de governo, tem que governar. O que é que eu não pude pegar de boa? A Suma, como eu mostro, daqui a dois anos, um bocadinho, eu propus um determinado método de trabalho. A minha defensor, de como é a teoria de falar a lei, que está certa, e tem algumas lacunas, mas que tem nuances que eu vou interpretar, se eu vou ter na boa fé. Portanto, o que é que tem? Um presidente tem que ser do árbitro, um congregador, de todos os dias. Primeiro-ministro, ele tem a competência de executar. Agora, se tem um ou outro concílio com o Nadal, aquilo é isso, uma hora que eu tenho a minha filha. Agora, a gente tem a minha maturidade. O Nadal, o concílio, se acerta, se acerta, ele não segue esse caminho. Vou chamá-lo a quatro, para eles, eu falá-lo. Mas, se eu vi hoje também, ele não descamba. E tem a ver com outros elementos de equipa. E tem um parte, que o Leite dá, por conta do primeiro-ministro, eu não tenho a vontade para o Conselho-Ministro, para dar esses elementos. Vou trabalhar lá, por conta do agente de estudo, por cima. Portanto, nas novas condições, a mim pessoalmente, a Constituição não está permitindo nenhuma contradição com o primeiro-ministro. Porque, felizmente, talvez, o Fabián passa uns 17 anos no Parlamento. não só legislador, como também interpretador, defensor de quem é que não está discutindo bem os conteúdos. Para mim, a Constituição, cada leva nos choques, muito menos, de tomar dianteira do Executivo. Ele está fora de questão. Ele está fora de questão. Ele está fora de questão. Presidente Nhamato, obrigado. Obrigado, André Amado. Nada mais que importante chamar a atenção dessa comissão em carreira para elaborar condições de defensoras primárias. Para mim, se eu não discuto, que agora eu não posso entender. Esses dois aspectos que o Presidente Nhamato está na chamar a atenção. De Presidente de comissão, Presidente de jurisdição, capaz de ser ativo, e Presidente de partido. Esses dois aspectos que chamam a atenção. se manter a candidatura para primárias. Sim. É dos aspectos. Sempre onde causa outras intenções que eu posso parcelar. Obrigado. Obrigado.